Nas redes sociais, nos canais de comunicação do jornalismo do Tribuna do Leste e rádios Manhuaçu AM e Nova FM, muitas pessoas reclamando de mais essa despesa, com a cobrança da taxa de recolhimento de lixo. Alguns também questionando a inserção da taxa junto à conta de água, já que a Câmara de Manhuaçu aprovou um projeto proibindo essa forma, alegando ser inconstitucional. Procurado, o presidente do Legislativo, Gilson César, o Gilcinho, informou que o projeto aprovado pelos vereadores ainda não foi sancionado ou vetado pela administração do município. A taxa criada é para o custeio da coleta de lixo, que já é feita no município, mas não havia previsão de recurso para sua manutenção. Essa previsão passou a ser uma exigência dentro do novo marco legal do saneamento básico. E essa taxa é destinada apenas ao custeio da limpeza urbana. E a discussão sobre destinação final de resíduos sólidos continua, como afirma Gilson César. A taxa é somente para limpeza urbana, né? Por enquanto é isso aí. Sei que o diretor do Samal ontem falou que existem alguns projetos em andamento a respeito de coleta seletiva, e tem essa preocupação aí dos resíduos sólidos, porque o prazo está vencendo, e Manhuaçu, assim como os outros municípios, precisa de achar uma solução para esse problema do lixo aí, né? Os lixões terão que ser acabados, tem prazo para isso, já deveria ter sido acabado há muito tempo. E o que depender da casa legislativa ajudar aí o executivo nesse sentido de buscar uma solução, nós estaremos sempre à disposição para isso, para trazer aí o melhor para a população de Manhuaçu. Enquanto isso, os municípios têm até o final de 2024 para acabar com os lixões e aterros controlados, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares. O Brasil produz aproximadamente 80 milhões de toneladas de resíduos todos os anos. O reaproveitamento e a reciclagem alcançam apenas 4% de todo o material coletado nos municípios. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mais de 70% dos municípios brasileiros já possuem coleta seletiva, mas apenas 30% das pessoas separam o lixo seco do orgânico. Aqui em Minas, o governador Romeu Zema destaca a importância ambiental da iniciativa de destinação correta do lixo. Os lixões sempre foram um grande problema, tanto em Minas como no restante do Brasil. Os lixões atraem doenças, os lixões contaminam custos de água e precisam ser eliminados. E vale lembrar que quando a Prefeitura consegue essa marca, ela passa a ter uma maior participação no ICMS Ecológico. Ganha a natureza e ganha também a cidade. Ganha a natureza e ganha também a cidade.